Estamos aqui no Sonic Zero Gravity Para mostrar e como é que é E vamos fazer aqui a história da T-Mirrell, depois vejam lá na Bairro Ah, vejam também a nova série Sim, a nova série que nós estamos a fazer Sonic Adventure Time E vamos lá começar a história Depois também vamos ver XIP! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. O que está acontecendo? O que é que eu ia dizer? Ok, diz o que é que eu ia dizer. Eu? Sim, já não eu. Ok. Estou muito zangado com vocês, não lutaram muito deles. Sim, estou muito zangado. Por favor, cega, deixa eu ver, deixa eu lutar. Ele é tão fofinho. Estou chorando. Ah, na primeira é o Mikael. Calma, Mikael. Yeah. Uh! Ok, cá vai o meu show pessoal. Não sei lá muito se quer ser pessoal. Não sei lá muito se quer ser pessoal. O Sonic, o Ouriço. Sim. Ok. O Buterraba e o Nabo, ou seja, os meus irmãos estão a jogar. Mario Galaxy. Da Ui. Nós estamos aqui na PlayStation 2. Irmão. Sim. Olha, depois ajudando-me a passar. Não consigo passar no nível. Não consigo passar no nível. Ok. Fiquem aí gravados. Ok. Nós vamos tentar. Sim, vamos tentar. Até nos fortarmos. Até nos fortarmos. Mas já que nunca nos vamos fortar. Ora, deviam se fortar. Ah, não. Ainda bem. Vocês são os nerds. Os da Sega não vos querem ver como foi o Sonic. Ok. Olha que porcaria. Ah, eu vou para a quarta antes que fique o Mariano. Flávio, por que levantar-me a mão? Que tarde. Imagina o Mario nas praias. Ficava, filhos. Estava a usar. Ficava idiota. Ficava idiota. É impossível o Mario ser mais idiota que porque já está no limite. O Mario está no limite. Aí é o problema. Há quantos tempos é que eu já dou mais os outros? Com o Rio? Não sei. Se olhares para o mapa, vias. Olha então. E também o ursinho e o Gádia. Sim, o ursinho e o Gádia. Não. E esse era a Caganita, a Gádia? O outro aqui é o ursinho. Qual é o ursinho? E o outro é? A Gádia. E bici. Veja uma nossa série e está muito frio. Está no terceiro episódio. Está no terceiro episódio. Hoje vamos fazer mais. Sim, hoje vamos fazer mais. E carregamos para vocês verem. E paciência. Porque os vídeos são para ser roubados. Acho eu. Não é? Oh, dá-me a Caganita, a Gádia. E os outros são todos os ursinhos. Ok. E agora vamos para a próxima corrida. Ok. Vai ser o gonzão. They don't give a Gádia a break, eh? Nós não podemos apenas se sentar aqui. Sim. Uau! Ficou! Amy? O que você está fazendo aqui? Os amadores sempre se juntaram juntos. Ficou. Ok, você me deu. Eu estava correndo de essas roupas. Eu estava tão perda! Ei! Ei! O que é isso? A causa de todos os meus problemas. Eu peguei e esses robôs estúpidos vêm depois de mim. Então é isso. Essas coisas devem ser depois dessa roupa. Eu acho que isso se resolve. A clave para resolver esse mistério é a tecnologia. Ei, Sonic! Nós temos companhia! Ok. Aqui nós vamos! Ok, a Amy nunca vai mudar. A Amy nunca vai mudar. Oh, robôzinhos! Não é para irem na... Na... Controle. Ok, agora vai ser Gonçalo. Com a Botanical Kingdom. Adache-o com o Tails. I'll do my best. É mesmo fofinho. É o melhor que vai. É super fino. Já disse que era fofinho. Já disse que era fofinho. Já disse. E cá vai o Tails. A usar o poder da gravidade. Está em terceiro na primeira volta. E cá vai ele. Agora passa para o segundo. E ele vai para o terceiro outra vez. Mas ok. Por favor, não aceitem o impacto na SEGA que ele estava a ajustar para ser pegado a Team Sonic. Mas os de resto podem aceitar. Pois podem. Se vocês quiserem. Ah, e... mas ela produz. Se tu gosta muito de mandar em nós, então vou-te pedir um top ten com as personagens que nós inventamos. Por isso... Sim, mas ela produz. É isso. E pronto, então faz isso. Se também gostas de pedir-me coisas. Andem lá, malta. Quero jogar. Já vai, gente. Já é sucedido. Sim, já é sucedido. Ok, está em primeiro lugar. Ok, está em primeiro lugar. Ah, vejam-me o babá-lua enquanto podem. Porque senão... Sim, mashem o babá-lua enquanto podem. Ok. E cá vai a nossa querida raposa para a terceira volta. E agora, vamos lá... E agora, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Céda, vocês são muito difíceis, mas... Foi a única coisa que eu não gostei. E aí, vocês... Tiraram então, Céda. E aí... Pois... Não gosto mesmo de beber até de sair em outro jogo. Por favor, façam como mãe. Ah, não. Olha, se eu faço a vossa, eu não vendia. Porque depois perdem muito dinheiro. Sim. Por isso... É a vida. E cá vai o Tails, a fazer uma grande... Reposso à paz. Bem, não é uma reposso à paz. É o poder da gravidade, não é? Mas, mesmo assim, foi grande. Ok, cores negativas já estavam ali. E o Tails passa a matar em primeiro, como a gente já sabia o que ia acontecer. Ok, finalmente é a minha vida. Talvez nunca mais chegava. Não é para descer. Tssh! Agora. Pi coaia. Pii coaia. Pii coaia. 3, 2, 3, 1, 1.... Ah, dá para em Zoi o ex. Ah, eu pucassei uma apressão. documents 2021 Olha lá! O que? O que? É muito bom o que? O Sábado, o Hedgehog? O Jato? Long time no see, shorty. We're here to settle the score for last time. Ainda hora, Babylon Rose. Cut it out, Skor. Ok, Kirby. Hand over the Ark of the Cosmos. O que você está falando? Não se preocupe. Não depois de tocar o Ark of the Cosmos em nossas mãos. Ei, hold up um minuto. Você vai ter gente que se descanse e descanse. Descanse? Ha! Eu sou a besta do mundo do universo. E hoje eu vou provar. Ah, ha! Sonnet, nós não podemos ficar aqui. Parece que temos que irá para a reunião tarde. Vê-lo, Jet? Ei, espera! Ok, mais uma vez o Jet arma-se a dizer que é a coisa mais rápida do mundo e que vai provar hoje, mas nunca chega a provar, portanto, esquece, Jet. Já ia passar. Sim! Vamos lá, agora. Ok. Aqui vamos nós com as tunecas. Com tunequinhas. Boa! Para já eu e o Miguel ficamos com os meus favoritos. Necuinhas! Então, olha, não te fez mal. Então, não te fez mal. Ok, vou ter que pôr no meu. Desculpa, é lá. É, é a meu. Não dá lá pôr, não fazia muita pertença. Ah, já percebi, mas só com o contrário. Boa, copa! Rai-lhe para as tuas coisas. É melhor mudar-se, senão... Obrigado. Estava ali uma macaquinha, a tentar passar a água na frente, e passou a lutar. Ah, sempre foi a primeira vez para tudo. Sim, é sempre uma primeira vez para tudo. Não, se fores rapaz, depois já não há uma vez, parece que tu seres uma pariga. Estou pior, não. Estou pior, se fores bem, e fores mais ou menos para o menino, é praticamente uma pariga. Mas, olha lá, por exemplo, é que tu foste ficar para a pessoa levar para casa, meu. Sayonara, get out of my people. Sayonara. Gah! Get out of my people! Quem és tu? Quem és tu, moço? Hã? Quem és tu? Eu sou o Jai. I'm Dark, Dark, Dark Hedgehog. Pô, é bom. Não gosto de comer minhas vozes para dar um zumbiado. I'm Dark, Dark, Dark Hedgehog. Atenção com o Gonçalo, enquanto que desiste a banar o cu. Não sei bem por não. Sim, pois era a cruzar contigo. I'm Dark, Dark, Dark. Hedgehog. Ele não está a gozar, ele está, mas é ver se chega alguém por trás e... Oh, cala-te! É o mais para este lado. É o que eu ando a pegar-nos ao peterral. Oh, na pista. Oh, não faz pelo caminho. Deixem-me jogar seus segredos. Ora, já sei. Vamos jogar Mário 3, jogando-se? Sim. Eu vou ser o Inyoshi. Eu vou ser o Mário. Mário 3,". Mário 3, é o lance. Mário 3, é o lance. Mário 3, é o lance. Podemos jogar o Super Smash Bros? Fogo, tem lá o Sonic. Nem pensem, vocês não jogam. Olha, ai de vocês foi em Sonic. Ai, se nós queremos ir a Supervalhão. Ah, ok, então vamos jogar Supervalhão. Vamos mais a lutar contra o Supervalhão. Vocês não escolhem? Pois não, eu sei. Mas vamos calhar, deve que não. Ok, o que não pôs é muita consciência e os seus irmãos deviam levar com ela na boa. Oh pá, não é família? Eu sei, eu queria. Especialmente irmãos. Let's go, go! Yeah! Tamo lá. E então? Nada de especial. Na verdade sim, vem que passei. E este foi o choco na coleta. Oh, cala-te. Que naquilentos! Não! Oh, naquilentos! Isso é mais para ti puxar. Agora é o Chris. Oh, cala-te. Agora é o Chris. Yeah. Que ainda não falou, deve ser porque está a pensar. Oh, cala-te! Começa a fazer, ele sabe logo o que é que é. Agora, depois vamos fazer single match. Sim, você pode usar essa cala-te, também? É muito grande, realmente. E aí, você pode usar essa cala-te, também? Engage, TN algoritmo. Maximum value. Access mother computer. Mother computer access denied. Por que? Hmm? What's this rocket, and now of all times? Huh? What went flying just now? Do I look like a ball to you? Eggman, what are you doing here? What do you mean? I own this company. Ha 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 ha! What? So, you're the ringleader behind this one, too, Eggman? Ringleader? What the devil are you babbling about? Come on, cut the act. I'm talking about the global robot rampage. You must be joking. That's been quite a headache for me, as well. Like we'll believe anything you say. Calm down! We go way back, don't we? I'll let you in on something. Not even I know why they've gone amok, but they appear to be following a leader. A leader? Well, I guess for now we'll find that Eggman isn't involved. Hmm. So maybe that has nothing to do with the robots that attacked us. Where did you get that? So you were holding out on us, Eggman. Spill everything you know, now! Very well, I'll tell you. All robot activity within my facility is normally controlled by the mother computer. As the core of the Meteotech Network, it was supposed to be the perfect computer. But as of a few days ago, I've been unable to control it remotely. The power unit within the mother computer is a stone identical to the one you're holding. According to my analysis, that stone can convert huge amounts of mass energy into other forms of energy, and exudes a unique magnetic field. Good. Huh? Shut up and listen! In any case, it appears that somehow the robot's leader also contains a stone with similar powers to the one in the mother computer. What? If my deductions are correct, the robot's leader is using the world's robots in an attempt to collect these strange stones from around the globe. But why do they need the stones? That even I don't know. They're drawn to one another. What? These aren't just some rocks. They're spoken of in Babylon clan legend as... Oh! That's right! Girl! Give me back the arc of the cosmos! Amy's gone! Storm's not here either. Sounds like we've got a fix on the robot leader's location. Satellite monitor on! Amy! 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 Ok, e... Amy só se mexe em problemas. Sim, porque senão tinha tudo batido certo. Sim! O Gonçalo é que não percebe a porta-vinda porque está aqui desgraçada. Mas o Crissinho está ali a perceber tudinho. E calha, o Christian agora vai ser filho. Simplesmente tens de chegar antes de 3 minutos e 22 minutos. E Sonic, não volto a interromper o Eggman durante o pensamento, senão fica calado e eu. E cá vai o Man, com a língua fora. E agora o Christian. Estou a inventá-lo. É para ver se ele acaba a corrida rápido. Outra vez com a língua. Ok, e ainda tem 2 minutos e 29 minutos. E agora Tels transforma-se para... O que? O que? O que? Pode, Tels e no Sega. Por favor, PLEASE! Você pode, por favor... Por favor, Tels e incega! Por favor, PLEASE! Está em terceiro, mas as pontuações devem subir, se calhar, pois, já está em primeiro. Podias ter feito o R1, dá muito trabalho, ok, e eu passo agora aos iRades, e resta-te 1 minuto, Luís, acerto. Ai, como é que faço? Ok, tens apenas 1 minuto e 6 para acabar de rei da corrida. E vira para a esquerda, vira para a direita e faltam 50 segundos. Aqui vai capaz de ter atrasado o Christian. Não. Ok. E cá vai o Christian, está a mesma coisa a passar a meta e ainda tem 27 segundos. O Christian vai pelo caminho fly, passa ali, passa no outro, passa no outro e mais no outro. Ok, não há o outro e faz o R1 e corrida a acabar. E sim, é assim que o Tails conseguiu a melhor volta em 1 minuto e 2. E agora está o Team Sonic e vamos jogar para a next race. Agora me caí eu. Eu me caí eu. Aqui, sim. Aqui, sim. Ainda não! Isso te levou muito tempo. O que acontece aqui? Não me perguntou. Primeiro ele vem me voando em um pouco tempo, e depois ele só explica. Isso explica? Não, não. Não. Isso significa... Não! Isso significa... Desculpa, eu preciso ir lá para oій do outro lado mais tampo. Ei, onde está aquele comprimento do nervo? Ele pegou algo do seu robot e tirou-o. Então, isso significa que os robôs de rampagem vão tudo secar? Eu não acho que isso é tão simples. Se Eggman começar tudo por colocar aquela estona em sua mãe o computador, eu não acho que ele vai parar até que nós estivéssemos. Então, onde é isso? Espera, eu lembro de Storne dizer algo estranho sobre a mesma natureza de aquele robô que se encaixou quando eles encontram algo diferente. Bem, onde você disse? E, Egan, algo assim. Espera, Egan! Egan, Egan rox. Certo, o que você viu? Você conhece o rúdulo? Isso é um bem famoso rúdulo entre nós, treasure hunters. Uma legenda sobre estourar as estouras dizia de alguma estareira de estareira que possam garantir seu desejo. Estourar as estareiras? Sonic, vamos para o Gigan rox. Vamos lá, vamos para o Gigan rox. Nós podemos encontrar uma dúvida sobre essas estareiras. Deixem as direções para mim. Mas eles dizem que a estareira de estareira é uma espécie de chalice deep nos rúdulos e chegar lá não é fácil. Ninguém fez isso ainda mais vivo. Não é só um tempo, mas nós vamos riscá-nos as estareiras. Sim! Não se preocupe, não é nada novo. Não é nada novo. Ok, aqui vamos para o Gigan rox. G, G, Gigan, 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 Gigan. Gigan rox. Sim, sim. Arc of Cosmos. Vou colocar o Ecrã fantasma. Vou colocar o Ecrã fantasma. E aí, o Gigan vai ficar com o Sonic e depois... O Gigan vai ficar com o Sonic. E aí, o Christian vai ficar com o Sonic. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Não pães nada? Sim, sim, só pães estragados e vocês acabarem tudo de dinheiro. Oh pai, põe-me uma outra irmã daqui. Ora, vai ter com os teus amigos lá em baixo. Não, os netos não conseguem tocar. Toma! Ok, então eu vou deixar a mamãe. A mamãe não está em casa. Ainda vou chegar. Está a trabalhar. Está a terminar. Vai chegar? Vai se quiser. Não, não vai. Corre quando esteja aprendendo de Sonic. Ok. Ok, já cansei. Agora é o... O mec. Vou gostar. Ok. Vamos lá. Stormy! Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As legendas dizem que o Estar Shard deveria estar em este chalice. Deve que rola em algum lugar, o Quake? Ei, Tails, o que está acontecendo com esta pintura? A Divina Waste. Divina Waste? Sim, a legenda rosa que os deuses escreveu para os céus. Capcoms, veja se você pode ler esta inscrição. A Divina Waste, o Estar Shard, perdão suas plumes para o escuro e caem para a terra. As plumes se tornem como estareias, voltando a esta terra. Nós, os filhos de Báblon... A Divina Waste. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou contentinho, em 1 minuto e 53, virou na direção errada, na direção errada, na direção errada, isto é capaz de ter dado alguns problemas a Gonçalo. Mas agora está em 4º, usa o poder da gravidade, fica em 3º, agora já está em 4º outra vez, agora em 5º, agora em 4º. Acho que as pessoas conseguem ver. Eu acho que não, eu acho que são cegas. Ok, estava ali a wave. Mas há uma production, se lembra que tens de fazer um vídeo. A que? Do top 10 dos que nós inventamos. Ok. Estou na vez, estou na vez. Estava acusando. E deixe de mudar as músicas. Está em 3º, vira agora para o lado e esbarro-se e cai. Mas não é só eu que caio, meu braço de caminho também. Vou ter que pôr um novo. Ok, é uma questão de segundos para me estar a cair. Ok, vou espirrar em breve. Ou espirrar em breve, seja para cima do jeito. Ok, já mais em 10 minutos. Acho que as pessoas conseguem ver. Eu também acho que não. Já esqueci. Não vou é para ti. Ok, gostar de estar aqui. Ainda não tem. Ok, usar o poder da gravidade. Ok. Agora acontece aí. Baixa-te, meu braço não aguenta muito mais. Ok, e vai aqui na lap 2, vamos agora para a terceira em breve. Mais uma vez vejam a nossa série nova, já tem até o episódio 3 se quiserem ver, tem lá algumas piadinhas, tem vários personagens, por exemplo, o Babalu, o Doutor Esmeralda, o Darko Angel, o Hero, a Purples, o Destroyer, o Thelios, o Metal Angel, o Jacob, e que não é que o Darko, como sempre? Que are my people, que are my people, e fiz para vocês, se viram, se não viram, não é, assim tão fiz. E vamos em breve para a última volta. Ok, começa a última volta, Sonic está mais ou menos longe dos outros, o Jet e o Thelios estão no mesmo sítio, a Wave está um bocadinho à frente da Amy, e o Knuckles está a Wiggles Toro. Ok, vamos lá para o fim. Ok. 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 E como já esperavam ficou em primeiro E era como se eu Ficou para o trabalho Ficou para o trabalho Ficou para o trabalho E vamos aqui ouvir Ficou para o trabalho 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 Ficou para o trabalho